Olá assinante da parte especial da Academia Lair Ribeiro, que é para o profissional da saúde. Você que é médico, você que é fisioterapeuta, farmacêutico, você que é profissional da saúde, vai ter agora um programa exclusivo abordando assuntos de uma forma mais profunda, assuntos médicos aí no caso. Doutor Lair, a primeira pergunta aqui do seu colega, doutor George Nery, ele é assinante, quer parabenizar o seu trabalho, que o doutor realiza, e ele assistiu um vídeo seu sobre melhora da vitalidade neurológica e no finalzinho do vídeo, o doutor Lair falou que tem uma fórmula mais barata que a mesma que ele apresentou no final. Será que o doutor Lair poderia me passar essa fórmula? Estou já colocando em meu consultório todas as informações que tem adquirido na Academia Lair Ribeiro. Desde já agradeço a atenção. É, a fórmula está colocada no DVD que você tem aí na academia. O DVD chama-se, melhore seu cérebro, melhore sua vida. No final do DVD, eu mostro uma fórmula onde, como é que ela fica mais barata? No final do DVD, eu mostro uma fórmula onde, como é que ela fica mais barata? No final do DVD, eu mostro uma fórmula onde, como é que ela fica mais barata? No final do DVD, eu mostro uma fórmula onde, como é que ela fica mais barata?